Muito bem, sexta-feira, sextou, véspera de Santos e Juventude na Vila Belmiro. Amanhã tem Santos e Juventude, o Santos tem tudo para fazer a segunda vitória seguida, a terceira no Campeonato Brasileiro, a terceira seguida nessa semana só. Ganhou do Ceará, ganhou do Cianorte e agora, tomara amanhã, vença o Juventude. O vídeo de hoje é para falar sobre a nova arena do Santos Futebol Clube, também no programa Domingo Esportivo da Santos Cecília TV. Teve uma entrevista do presidente Andrés Rueda, ontem a gente trouxe dele falando sobre reforços, hoje a gente traz a fala dele sobre a nova arena, inclusive foi uma pergunta do Ademir Quintino, que há muito tempo não está aqui na TV Cultura Eleitoral, mas segue nos ajudando nos bastidores. Saudades de você, Ademir, sempre. Coloca no trecho aí para a gente ver o que disse Andrés Rueda sobre a nova arena do peixe. Presidente, eu sempre sonhei com a construção da arena. Eu sei que tanto o Santos como a W Torre, e eu acho que até é válido isso, perante a opinião pública não tem se manifestado. Como é que estão essas tratativas? E se vem mais alguém aí, né, presidente? Porque eu acho que precisava de alguém aí com mais cancha, mais cascudo nesse meio campo aí. Se o torcedor do Santos pode esperar mais contratações pontuais ou somente essas reposições de quatro jogadores que foram feitas? Então, a arena, a gente começou a acelerar as reuniões agora, estamos fazendo praticamente uma, duas por semana, e está naquela fase de adequação das premissas. O que é isso? O projeto arquitetônico está aí, foi aprovado, é isso que foi mostrado. Agora, a gente tem que entrar no detalhamento, né, no projeto mais detalhado, como é que vai ser a obra, entre aspas, o memorial descritivo, né, o que vai ser cada espaço da vila. Isso pega numa grande diferença no orçamento, né? Uma coisa é você fazer o banheiro de mármore, outra coisa é você fazer de cimento queimado, tá? Então, a gente está nessa parte de ver isso, acertar os aspectos comerciais, né, tipo capacidade, a gente está brigando muito para que o estádio tenha uma capacidade popular maior do que apresentada, tá? A gente está querendo que o estádio tenha, seja feito para 30 mil pessoas e seja preservado, no mínimo aí, umas 10 mil para a parte popular, isso é fundamental, tá? A gente não pode querer elitizar o futebol, nossa torcida, ela merece, ela vem de baixo, ela tem a quantidade de jogos que a gente disputa, muitas vezes, acaba impedindo gastos para você levar família. A gente briga tanto para levar família, depois coloca ingresso num valor que fica proibitivo, então não faz sentido. Então, a gente está nessa parte toda, que é conceitual, para uma vez fechada, poder ser levada aí sim para o conselho. É o pontapé inicial. A partir desse momento, a gente vai agregar o pessoal numa comissão do conselho, eventualmente dos sócios, tá? Para validar tudo isso, para darem palpites, para pedirem alterações. E quando tudo estiver azeitado, tá? Vai ser feita uma assembleia dos sócios. Acho que um contrato de 25, 30 anos, não pode fugir de não passar pelos sócios. A gente pretende avançar nisso e ver se nos próximos dois, três meses, a gente já está podendo começar a fazer alguma coisa mais pragmática, mais operacional. Mas operacional. Tomara, presidente, que ainda nesse ano a coisa saia do papel. Vai ser maravilhosa a Vila Belmiro em termos financeiros para o Santos. A nova Vila Belmiro em termos financeiros para o Santos pode mudar o patamar do clube. Aconteceu isso com outras equipes do Brasil. A gente tem um exemplo aí. Tomara que isso aconteça de verdade. Tomara que saia do papel. E eu tenho certeza que o presidente Andrés Rueda tem muita competência para conduzir esse processo. Ontem eu já fiz isso, mas hoje eu agradeço de novo ao Ricardo Martins e à Santos Cecília TV, já que a gente está usando trechos da entrevista do Rueda para eles na estreia do Ricardinho Martins no Domingo Esportivo da Santos Cecília, domingo passado. Domingo agora tem de novo, das 9h30 às 11h30. Eu digo para vocês, vejam o programa, porque eles falam do Santos assim como a gente. Tem pouca gente falando do Santos, então é bom a gente sempre dar moral. Para quem fala, não tem só a Santos Cecília, tem a Isabel Nascimento, o Nájila Luz, o Noronha, o Vanderlei, o Ademir Quintino, que está sempre aqui. Só saiu da telinha, mas ele está sempre nos ajudando aqui nos bastidores. Então, quem puder saber informações do Santos em todos os canais que tem do Santos na internet, vale muito, porque a gente sabe que na mídia maior o Santos tem um espaço menor, infelizmente, por estar situado aqui na região de Santos, enfim. São inúmeros os motivos, mas a gente sabe que na prática isso acontece. Então, obrigado ao pessoal da Santos Cecília TV. Eu peço para você, deixa o like aqui, que ajuda muito a gente a divulgar, a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. youtube.com.br Aproveita e se inscreve no canal, se inscreve no canal que também ajuda demais a gente. Beleza? Amanhã é sábado e amanhã tem jogo do Peixe contra o Juventude. Boa sorte para o nosso Santos.